Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de março de 2021, são 8 horas da manhã. No UOL, comunidade internacional teme que caos político no Brasil aprofunde crise sanitária. Ainda no UOL, Ministério da Saúde insere pessoas vivendo com HIV em grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. Como a imprensa estrangeira noticiou as trocas no governo Bolsonaro? Veículos da imprensa internacional deram destaque às mudanças em cargos-chave do governo de Bolsonaro. Fora do Brasil, as trocas nos Ministérios das Relações Internacionais, da Defesa e da Casa Civil, da Secretaria de Governo, da Justiça e da Advocacia Geral da União, foram associadas à crise da pandemia de Covid no Brasil. Na Folha de São Paulo, comandantes militares colocam cargos à disposição e descartam golpismo. Ministro da Saúde visita hospital de base e pede. Não se aglomerem, diz o Metrópolis. Bolsonaristas usam morte de PM na Bahia para se reaproximar de policiais. Manobra para politizar a morte do soldado Wesley Soares foi limitada pela decepção das forças de segurança com o governo Bolsonaro. Comandantes das Forças Armadas aguardarão reunião com Braga Neto para decidir se ficam nos cargos. Bolsonaro aposta em perfil oposto a Ernesto Araújo ao nomear novo chanceler. Ele não é ideológico nem de extrema direita. Fux lida para ex-ministro da Defesa para saber se está tudo bem. O presidente do STF afirmou a pessoas próximas que vê o governo mais nas mãos do centrão. Na época, Ernesto Araújo foi um executor fiel do Bolsonaro até o fim, diz Recupero. Em entrevista à revista Época, o embaixador e ex-ministro da Fazenda analisa os problemas da gestão do chanceler. Na época, renúncia coletiva de chefes militares seria surpresa, diz General Santos Cruz. Após demissão de general na defesa, comandantes das forças pretendem entregar os cargos. General mais cotado para lugar de Pujol no comando do Exército não atende critério de antiguidade, diz o valor econômico. No Correio Brasilense, Freixo denunciará Bia Kicis ao STF por postagem sobre PM morto em Salvador, que estimula Motim na Polícia Militar da Bahia. Com demissão de Ernesto Araújo, Ricardo Salles é o próximo na Berlinda. Bolsonaro cobra demissão de Pujol no Exército. Reunião será hoje. Demissão de Azevedo da defesa ocorreu em conversa de menos de cinco minutos. Naveja. Usar máscara é obrigação, afirma ministro da Saúde. A AGU defende direito de hospitais militares de barrares civis em UTIs. Assim como Ernesto, o novo chanceler não é um embaixador, diz o Globo. Número de endividados no Brasil segue em crescimento, aponta CNC. Bolsonaro, nas mãos do centrão. Arthur Lira ameaçou e levou. Governador de Goiás defende prisão para pessoas que fizerem festas clandestinas na pandemia. Ainda no Globo. Alto escalão do Exército se reúne e estuda enviar a Bolsonaro lista com possíveis substitutos de Edson Pujol. Ministros do STF permanecem em alerta com pressão política de Bolsonaro sobre militares. Analistas veem politização e incentivo a motim após morte de policial militar na Bahia. Doutor Jairinho e uma sessão de torturas em 2008. Ele teria comandado uma sessão de tortura de milicianos contra uma equipe de reportagem. No Estadão. Em carta, Ernesto Araújo diz que Brasil é alvo de projeto materialista para roubar dignidade espiritual. Xuxa propôs que presidiários sejam usados em experiências com medicamentos. Sindicato de Hospitais de São Paulo lançará rap sobre medidas contra a Covid. Um rap para conscientizar sobre a importância da adoção de medidas de precaução contra a Covid-19. Cidade de São Paulo enterra 392 corpos num único dia e bate recorde na pandemia. Com escassez, saúde fará campanha para uso racional de oxigênio em pacientes de Covid-19, diz Queiroga, na Folha de São Paulo. Ainda na Folha e em Vídeo, prefeitos narram colapso e pedem ajuda internacional para conter Covid. Aqui é calça apertada e não tanga frouxa, diz Dória ao encarnar João Vacinador nas redes. No limite de ocupação por Covid, Hospital das Clínicas da USP transforma sala de cirurgia em leito de UTI. Ritmo de internações em UTI diminui em São Paulo, mas mortes e doentes ainda batem recorde. Orçamento não abre espaço para programas de enfrentamento à crise sanitária. Emendas do orçamento privilegiam estados aliados de Bolsonaro. Ex-chanceler Ernesto Araújo se queixa de narrativa a serviço de interesses nacionais e estrangeiros em carta de demissão. Novo ministro da Justiça, delegado e próximo ao PF, tem relação estreita com bancada da mala. Deputada Flávia Arruda, na coordenação política de Bolsonaro, é gesto a Lira e a Seno-PL por 2022. Com trocas, Bolsonaro tenta fidelizar Centrão e controlar estruturas para combate em estados. Polícia de São Paulo instaurou quase dois inquéritos por mês para investigar ameaças a Dória e sua família. Rusga de chefe da Abinco, novo ministro da Justiça, gera temor na cúpula da PF. Rede Brasil atual, Miriam Leitão, compara políticas externas de Lula e Bolsonaro e é corrigida por diplomata. Ele diz, vi Lula dialogando com outros estadistas mundiais americanos e europeus de igual para igual, diferentemente da postura de submissão de Bolsonaro, disse Roberto Abdenur ao vivo à jornalista Miriam Leitão na Globo News. E por fim, na época, três comandantes querem renunciar, deixando o Exército, Marinha e Aeronáutica protegidos. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Música